Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Subnautica é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai fazer primeiramente um carregador de baterias pra gente não ter mais problemas, né? E pra isso a gente vai precisar de um minério de prata, que eu já tenho. Um quartzo, se eu não me engano, vidro e mais alguma coisa... Não, não, calma, calma. A gente primeiro vai ter que fazer um chip de computador, ok? Ok, feito isso, eu acho que a gente já pode até fazer a parada, velho. Deixa eu só conferir. Ah, falta titânio e vidro. Ok, titânio e vidro eu coloquei nesse baú. Titânio e vidro é isso aqui, né? Perfeito, galera. Vamos lá fazer esse carregador, porque ele vai nos ajudar muito, gente. Ele é pequenininho. Ah, ele fica na parede. Olha que legal. Vamos fazer ele aqui, ó. Eu acho que aqui vai ser perfeito, porque é uma área que é fácil acesso e a gente sempre tá por aqui, né? Ó, eu tenho baterias... Olha que legal, cabe quatro. Nossa, velho. Nunca mais a gente vai precisar ficar fazendo bateria aí, gente, ó. Eu tenho duas, né? Eu tenho duas. Tá ótimo. A gente vai colocar pra carregar essas duas. Eu vou fazer mais duas pra gente ficar com baterias de sobra, né, gente? Lembrando que isso aqui gasta energia. Olha o tanto que puxa de energia, gente. É, não tá aqui nem tanto. Mas gasta sim, né? Vamos lá, só vou pegar a água que eu tenho aqui, eu acho. Uou! Olha que show, hein? Boa. Nossa, quanta coisa, velho. Ó, como eu falei pra vocês, a água nunca mais será o problema agora, né, velho? Talvez comida, mas a água... Não mais. Isso aqui tá gastando bastante energia também, mas isso aí rende, velho. Isso daí é muito bom, né? Deixa eu ver. Isso aqui gasta bastante energia, mas vamos ver. Ele carrega relativamente rápido. Eu acho que vai ser muito bom isso daí. Depósito de sal, ok. Hum, eu preciso agora pegar alguns minérios de cobre, galera, pra fazer mais duas baterias. Porque... Será que eu tenho uma bateria nele aqui já? Hum... Não, né? Sem bateria mesmo. Beleza, galera. Vamos pegar uns minérios de cobre. Ó, galera, esse negócio tá andando, velho. Esse aqui é vacilo, hein? Mas fazer o quê? Deixa aí. Deixa aí, depois a gente arruma. Vou ver se tem minério bem pertinho aqui, galera. É pra ter, ó. Nessas rochas sempre tem. Tem que olhar aqui com cautela. Não quero ir muito longe porque eu tô sem o bagulho de nada rápido, né? Sem o Sea Glide e não vale a pena. Mas se a gente fizer quatro baterias, galera, só quatro, dá pra ir muito longe com elas. Ih, rapaz, aqui já... Já complica a vida, hein, galera? Ó, 33 já de oxigênio. Você é louco? Volta aí, volta aí. Beleza, não dei sorte. Eu acho que aqui vai ter já, ó. Beleza. Ó os nossos painéis solares, velho. Vou ter que fazer mais porque tem que render mais isso aí, velho. Pô, peguei um quarto já. Aqui deve ter, né? Galera, se vocês não viram o vídeo passado, assista. Porque a gente deu de cara com um bicho gigante, galera. Devei um susto muito grande, velho. Olha quantos cristalzinhos tem aqui, velho. Quartzo, né? Quartzo. Nossa. Cadê esse esconderijo aqui, velho? Esse aqui é os peixes que se enfiam aqui, ó. Eita, sai fora, velho. Cuidado com esses peixes que eles atacam, eu acho. Já tá de noite. Não achei nenhum minério de cobre. Que engraçado, né? Metal solverde. Ok, isso aí é... É titânio, né? Aglomerações de titânio. Provavelmente de noite não vai recarregar nossas pilhas. Porque a gente fica sem energia. Mas tá tranquilo. O que mais que eu preciso, galera? Por enquanto. Pegar as receitas lá do Ciamoff e do Cyclops. Faltam poucas, né? Não faltam muitas, não. Eu acho que ali perto da nossa antiga base tem. Fácil, né? Então, se a gente pegar essas paradas, galera, a gente já vai poder ficar insano demais. Ó, tem um ovinho aqui que eu vou pegar. Esse ovo eu vou colocar lá no nosso aquário. Tem bastante lixo jogado aqui, né, velho? Sementes de Creepy Vine. Tablete de coral, não vou pegar. Blue Palm Seed eu vou pegar pra plantar lá no nosso. Ah, o que mais? Isso aqui é o quê? Mostra de tablete? Não. Pô, um mineralzinho que não tem, né? Um cobrezinho, um paipá. Sempre tinha aqui, velho. Coisa jogada, né? Que eu jogava porque eu não tinha espaço. Tá. Parece que hoje não é nosso dia de sorte. Vocês viram o que tem na minha calça ali? Um negócio brilhante louco. E esse cristal disfarçado aqui, velho? Camuflado. Ah, achei um minério. Tomara que seja cobre, velho. Aê, cobre. Achei mais um por aqui. Essa aqui é metal. Isso aqui ocupa muito inventário, velho. Não sei nem se vale a pena levar. Vamos levar, velho. Vamos levar. Mais. Oh, quartzo. Insano, hein, galera? Quando a gente procura uma coisa, a gente acha outra. Essa é a vida aqui no... Esqueci o nome do jogo. Subnáutica. Beleza. Nossa, olha aquela rocha como tá acesa, velho. Que bonito que tá ali. Mas eu tô até desacostumado, assim, em nadar no escuro, né, gente? Pô, se eu levar só isso, galera, eu só vou conseguir... Ó, mais um ovo. Só vou conseguir levar... Fazer mais uma bateria. Mas eu acho que é suficiente. Inventário cheio. Porque... Quando a gente sair com as outras, a gente vai achando e... Minério de cobre não é... Tão difícil de achar, né? É bom que a gente não morre, velho. Se morrer, ferrou. Eu já vou fazer a bateria aqui. Porque estamos sem energia na nossa base. Então vamos aproveitar o caminho, né, o embalo. Será que não tem nenhuma coisa nesse baú? Não tem. Tá. Beleza. Materiais eletrônicos. Eu uso uma bateria. Eu fui besta, galera, porque eu acho que eu tinha duas carcaças de bateria que eu joguei fora. Fazer o quê, né? A gente não pensa que vai precisar dessas coisas e joga fora. Pelo menos eu vou aliviar um espaço do inventário. Eu acho que eu não posso comer nada. Não tem nada pra comer. Mas eu tenho água para tomar. Beleza. Outra coisa. Eu preciso fazer uma faca nova porque a minha foi pro Beleléu. Quebrou de novo. E é isso aí, galera. Vamos embora. Vamos embora. Se a gente tiver um peixinho aí pelo caminho, a gente pega. Se não achar, também tá de boa. Opa. Olha aí, ó. Mais cobre. Ah, eu vou voltar pra fazer a bateria já. Fica certinho já, pessoal. Eu não preciso mais do que quatro baterias. Mas, na verdade, o ideal seria, quanto mais, melhor. Porque eu posso deixar algumas carregando e ficar carregando algumas, né? Mas, por enquanto, tá bom, né, gente? Ando aí com quatro baterias carregadas e... É nóis. É nóis. Nossa base tá pra lá. Vamos que vamos. Ah, não. Agora eu já posso usar o nosso Sea Glide. Oh. Ah, eu tinha mais uma bateria pra recarregar ali. Agora que eu percebi. Eu posso tirar ela, né? Mas, deu certo. É isso que importa. Boa. Não sei nem por onde que entra a nossa base. Eu não sei se essa luz aqui consome mais. Eu acho que sim, né, velho? Olha o negócio onde tá já, gente. Tá andando muito. Ah, e o pior é que agora eu não vou nem conseguir usar isso aqui, velho, direito. Que sacanagem, velho. Mas é isso aí, galera. Vamos ver como estão as coisas por aqui. Oh. Olha, já fez mais uma água aqui, velho. Aí sim. Power restored. All the fire resistance will die. Deixa eu ver as nossas pilhas. Posso colocar até mais uma aqui, ó. Isso aqui que não está carregada. 29%. Muito bom, galera. Quando tiver tudo pronto, aí a gente vai... Lá pra aquele lugar lá. Oh, nasceu... Ah, nasceu mais um Stalker, velho. Isso aqui é tudo ovo de Stalker, gente. Poxa. Pelo menos eu acho que dá pra comer esses Stalkers. De qualquer forma, eu tenho um ovo e esse ovo é menorzinho, velho. Eu vou botar ele aqui. O outro eu vou botar ele aqui. Beleza. Vamos ver se eu consigo plantar isso aqui. Consigo. Cogumelo ácido não vale a pena plantar, não. E é isso aí, galera. A nossa fauna aqui tá ficando insana, velho. Beleza. Eu vou fazer... Pra fazer... Deixa eu ver. Painel solar, eu preciso do quê? Titânio e quartzo. Eu vou fazer mais lá, galera. Porque a gente precisa de mais energia. Quanto mais cresce a base, velho. Quanto mais coisa a gente coloca... Obviamente, né? A gente vai precisar de mais energia. E ainda mais agora que a gente tá colocando carregador de pilha. Negócio que filtra água. É... É muita energia. E, ó... Começo do dia é sempre meio tenso porque não tem muito sol, né? Não pega muita energia. É isso aí, ó. Mais uma aqui. Vamos colocando aqui sempre, né? Ocupando o menor espaço possível. Porque isso daqui é pra ser cheio de placas, velho. Mais uma. Ué, agora tá ficando bolado, hein, galera? Olha. Caraca. Já fiz mais três. Mas já... Será que dá mais... Não, não dá. Mas foi ótimo já. Caraca. Ó, a energia, galera. Mesmo com pouco sol. Já subiu muito, velho. E eu não sei se a energia, por exemplo... Quanto mais placas eu tenho, mais rápido vai carregar as pilhas ou não. Eu acho que não. Deixa eu ver. Ah, dá pra ver aqui, ó. É animado o negócio. Que da hora, velho. Nossa, insano, hein, velho. Insano demais. Inclusive, essa bateria tá com 100%, né? Ótimo. Ah, eu tenho mais duas aqui. Esse é o tal do vacilo, hein? Não sabia, senão eu já tinha colocado pra carregar, né? Tá, eu acho que é isso. Beleza, pessoal. Fiquei perdidão ali, mas de boa. Eu vou deixar tudo isso daqui aqui. Não, não. Calma. Preciso fazer uma faca. O negócio aqui sumiu, né, velho? Nossa, ele tá aqui ainda. Só que não, né? Eu acho que quando eu sair do jogo e entrar de novo, talvez resolva isso. A gente precisa de uma faca, titânio e silicone. Silicone eu tenho? Titânio eu tenho. Silicone, boa. Essa faca, ela estraga, galera. À medida que a gente usa ela, ela vai quebrando por algum motivo. Não sei por quê. Beleza? Vamos só pra ter, né? E como eu só tô com isso, galera, de bateria. Eu só tenho uma bateria. Eu não vou ir muito pra longe agora, não. Eu vou mais ficar farmandinha aqui perto. Depois, quando eu tiver de boa, a gente vai pra longe, ok? Mas nesse vídeo ainda. Fiquem tranquilos. Quero ver o que tem por aqui, velho. Passando dessa região, tá ligado? Ah, não vou pegar minério aqui, não. Se bem que minério nunca é demais, né, gente? Nunca. Essas travadinhas que me ferram. Isso aqui é ouro. Ouro é bom, hein, velho. Coisas diferentes a gente sempre precisa, velho. Tipo prata. Eu peguei faz muitos vídeos atrás e nem sabia pra que que servia. Ai, caraca, velho. Nossa, esse... Olha ele lá, gente. Esse pe... What the fuck, velho? Mano, eu vou ir perto desse peixe, velho. Eu vou ir perto. Deixa eu pegar o oxigênio aqui. Também eu não tenho tendências suicidas, né? Deixa eu ver. Será que ele ataca, velho? Às vezes ele nem ataca, eu não sei. Não tem nada a perder aqui, gente. Vamos ver. What the fuck? Eu tenho que escanear ele. Ref back. Nossa, ele é assustador, mas ele não ataca, gente. Vai, mano. Escanei isso aí. Caraca, pessoal. Olha o som disso, gente. O som dele é assustador. Ah, ele foi pra enciclopédia. What the fuck? O cocôzão dele, velho. Bom, pelo menos eu não tenho que temer ele, né? Foi isso que eu entendi, né? Uh, fragmento do Siamoth. Boa. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui nessas horas, mas tudo bem. Três de cinco, galera. Vamos embora. Bora, 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 bora. Aqui eu tô no lucro. Eu estou muito no lucro. Sai fora, tigre. Sai fora. Bem que esse peixe podia assustar ele quando ele ir embora, né, velho? Eu vou descer lá, velho. Falta muito pouco pro Siamoth nosso. Uou! Uou! Uma pena que tá cheio desses peixes de praga aqui, velho. Nossa, aquela caverna lá, velho. Pô, mas... Não, cara, vai ficar cagando tudo. É aquilo ali, velho. É aquilo ali, é aquilo ali. Eu falei que era isso. Falta um... Não, mano. Me deixa. Boa. Eu sou burro, gente. Eu deveria ter trazido kit médico. Eu tenho um monte de kit médico. Mano, esse peixão vai ficar cagando aí? Sério mesmo? Fica caindo aí as botinhas, gente. Que loucura, hein? Tá, eu acho que eu vi já o último fragmento. E se eu vi isso mesmo, velho... A gente tá feito, galera. Estamos feitos, né? Pra exploração insana e bizarra. Exploração total, né, gente? É esse daqui. Ah, esse! Uou! Vai, 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 vai. Boa, velho. Desbloqueado Siamoth. É nóis. É nóis. Eu vou pegar essas coisinhas, velho. Floater. Ah, esse negócio serve pra fazer flutuar alguma coisa, velho. Só que eu tenho que sair daqui rápido. Boa, peguei, peguei. Esse peixinho bizarro é que eu vou tentar pegar ele também. Nossa, gente, eu nem precisei... Eu preciso desbloquear o Siamoth. Nossa, agora que eu vi que não era tão difícil, não, hein? O que que é isso? Um ovo, velho. Nossa, eu peguei um ovo insano, bizarro. Bora voltar, velho. Bora voltar. Que agora sim a parada tá ficando séria. Nem vou pro lado das Creepy Vines lá, que eu sei que ali é um caminho obscuro, né? Mas vamos aí. Ih, rapaz, cadê nossa casa? É pra lá. Nossa, eu vim... Agora que eu percebi, gente. Eu vim pra trás da nossa base. Eu achei que eu tava... Nossa, velho. Eu achei que eu tava lá perto. Viagem. Peguei dois ovos. Ou um ovo, não sei. Não sei se foi um ou foi dois. Bizarrão, galera. Vai ser legal da gente testar ele, né? E ver o que vai nascer desse ovo. Bacana. Deixa eu ver se eu tenho mais uma bateria. Não tenho. Tá. É de boa. A gente já tá chegando. Não tem problema nenhum. Nossa, galera. Boa, hein? Conseguimos aí o que a gente tanto queria. Que era o grande Samoth. Beleza? Vamos entrar aqui. Não sei nem o que eu começo fazendo, velho. Ó. Pra que serve o Floater, velho? Composto por organismos múltiplos através da simbiose. Ciclo de vida desconhecido. Ah. Ovo. Nossa, esse ovo é sinistro, velho. Caraca. Ó. Duas baterias sim. Ah, tem uma com carga aqui. Beleza. Acho que cabe mais uma pra carregar lá, né? Ou não? Na verdade, acho que não. Tá. Vamos lá, gente. Vamos ver as baterias. Quase todas completas. Vamos pegar essas duas. Vamos colocar as outras duas pra carregar. Perfeito, mano. Esse carregador de baterias aí vai ser uma mão na roda pra gente, galera. Vocês não têm noção. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos botar o... Ó, será que nasceu mais um? Não. Só se eles se mataram. Não. Tem o ovinho aqui. E os dois que chocaram, né? E mais um aqui. Vamos lá. Vamos colocar agora o nosso outro ovo, que é esse daqui. Vou até colocar ele já aqui na porta, velho. Só pra ver, hein? Olha que ovo sinistro, gente. Eu tenho quase certeza que é o ovo daquele bicho sinistro lá, né? Vamos ver. Será que dá pra colocar esse floater? Não. Hum. Eu comi o peixe, velho. Era pra plantar. Como que vai plantar peixe? De boa. Vamos sair daqui. E vamos guardar algumas coisas. Galera, eu não sei se esse reator vale a pena ter, sinceramente, velho. Sinceramente, eu não sei se vale a pena. Mas, de qualquer forma, é isto. Bateria 100%, tudo 100%. Construtor de habitar. Ok, isso daqui. Esse negócio aqui de fogo, eu acho que vai ser interessante. Que porcaria é essa, gente? Ah, eu coloquei ele no número 1, velho. Tipo, alguma coisa. Isso aqui pode servir pra gente flutuar, alguma coisa assim. Ué? Não entendi, galera. Deixa eu tentar ver de novo. Pegou o floater. Será que eu posso fazer alguma coisa boiar, velho? Pode ser, né? Se ele solta o negócio, flutua insanamente. Sei lá. Ah, beleza. Vamos descer, então. Vamos guardar isso aí. Eu realmente não tenho interesse em saber pra que serve isso agora. Galera, eu preciso fazer um beacon. Deixa eu ver como é que é o nome dele aqui, ó. Silicone, tá. O beacon. Ele vai servir, basicamente, pra gente ver a nossa base de longe, né? Foram vocês que me falaram isso, na verdade. Faca de sobrevivência, lanterna. E é uma coisa simples. Eu não tenho ainda, cortador de lasers. Ah, é o sinalizador, na verdade. Auxílio de navegação, fio de cobre e titânio. Bem fácil de fazer, né? Deixa eu ver se eu já tenho ele, o sinalizador. Ué? Nossa, eu mudei tudo no meu inventário, velho. Hum, construtor de habitat tem que ser aqui. A faca é no 1. Esse aqui é no 3. Esse aqui é no 4. E o C-glide no 2, né? Construtor de habitat, deixa eu ver se eu tenho o beacon. Não sei nem se usa isso pra fazer o beacon. Ele é tipo um ovo, né? Acho que nem precisa. Eu acho que... Opa! Thresh cans. Pra que serve isso? Não sei. Estação de modificações super interessante a gente vai fazer, né? Tá. Cadê o fabricator aqui? Deployables. É aqui, ó. Fio de cobre e titânio. Perfete. Bom, preciso de cobre então, galera. Minério de prata. Esses minérios diferentes aqui a gente vai usar pra fazer peça de computador, essas coisas aí, ok? Vamos atrás de fio de cobre o que que era mesmo? Titânio. Titânio é... Moleza. Vamos lá, então. Depois que eu consegui o Ciamoff agora, galera, tô tranquilo, hein? Aí, coloca a pilha que funciona aí e bora. Vamos procurar aqui, ó, nas cavernas loucas da vida. Nossa. Que doideira, véi. Cada buraco que eu enfio aqui, ó. Não tem nada por aqui. Que miseráveis. Tem bastante quartzo nessas cavernas. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. Quartzo é difícil, sabe? Ai, caraca. Tô parado. Me livrei. Me livrei de todos vocês. Ainda vou roubar o quartzo aí, ó. Esses vacilinhos. Beleza, já estamos no lucro. Mas eu não tô enxergando as pedrinhas que eu preciso. Opa, te alinhamos aqui, ó. Minério de cobre, galera. Já deu, hein? Só que eu vou procurar mais, gente. Aproveitando que eu tô... Com o bagulho sobrando aqui, tá ligado? Tá tranquilo se tá favorável, né? Nossa, tem uns negócios flutuando ali. Bizarro. Tá. Tem uma caixinha. Deve ser do Sea Glide. Nem vou ver. Nem vou perder muito tempo ali. Tem mais desse negócio ali, velho. Não vou dar muita moral pra isso, não, gente. Senão eu vou perder muito tempo. Cobre, por favor. Ah, titânio. Tá valendo. Já vai dar pra fazer o nosso sinalizador, né? Ó, ovo. Esse ovo aqui deve ser de peixinho comum. Ovo pequeno. Pô, vou descer aqui, mano. Olha. Negócio aqui. Regado, hein? De coisas bacanas. Esse aqui é o cocôzão, não é não? Tá, galera. Acho que... Por aqui não tem mais, não. Tinha cristais ali. Eu vou voltar pra pegar. Vamos lá. Eu sempre falo cristais, né? É quartzo, caramba. É quartzo. Beleza. Vale a pena a gente vir pra cá. Geralmente aqui tem muito sal. Tem até ouro e prata no fundo dessas áreas aqui, que são fundos mais perigosos, né? Olha ali. É mais fácil a gente enxergar com isso aqui. Néia de prata, viu só? Ai, caramba. Melhor a gente correr. Tô com 20 de vida, velho. Sério mesmo? Caraca. Aí não, hein? Pô, vai embora, velho. 20 de vida, se a gente morrer, a gente perde tudo isso aqui que a gente pegou. Daí vai ficar bonito, né? Beleza. Cadê a nossa casa? Tá ali. Vamos lá. Um por baixo que pelo menos a gente enxerga o que que tá querendo nos atacar. Se tiver alguma coisa. E vai pegando coisas pelo caminho também, né? Como, por exemplo, esse peixinho. Eu preciso de mais um desse daí pra fazer companhia pra aquele que eu tenho. Toma cuidado com esse peixe aí. Ele é meio traiçoeiro, né? Beleza. E é nóis, galera. Hoje eu acho que a gente evoluiu muito aqui na série. Por quê? Vocês já vão saber, tá? Tá aqui a nossa base. A gente vai fazer esse sinalizador que eu tô há tanto tempo querendo fazer. E outras coisas mais. Nossa, olha que zoado isso aqui, velho. O negócio tá indo longe. Boa. Bom. Primeira coisa, então. Preciso de fio de cobre. Vamos fazer o fio de cobre, então. Ah, precisa de dois minérios de cobre. Este é o tal do mula. Esse é o tal do mula, né? Tá, tudo bem, né? Já usei aqui um kit médico. Vamos tomar uma água. E vamos também assar um peixinho, velho. Não acredito que eu tava lá e não... Não foi atrás de mais um também, né, velho? É que eu tava com pressa, né, gente? Que loucura. Bom, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos, né? Esvaziar um pouco o peso aí porque a gente trouxe bastante minério, tá? Ó, titânio. Eu trouxe bastante quartzo, velho. Isso é muito legal. Ó, eu vou ficar com bateria. Eu tenho duas cheias. Tá perfeito, então. O ovinho ali não pesa muito. Tá de boa. Dá pra gente carregar aí. Vamos vir pra frente? Eu nunca venho pra frente da vasa. A gente vai achar com facilidade as coisas aqui, ó. Porque eu nunca venho nessa região. Um ovo preto, velho. Ô, louco. O que será que vem no ovo preto? Lead. Lead. Oi. Lead é chumbo. Ah, sai daqui, peixinho chato. Beleza, galera. Por aqui deve ter alguma coisinha. No escuro, assim, é difícil de ver. Mesmo com a iluminação, ela é meio... Não é muito do jeito que a gente quer, né? Caraca, esse peixe tá aqui, velho. Qual é a dele, mano? 30 segundos de oxigênio permanecer. Vou pra lá, ó. Ah, eu tô naquela área já, velho. Você é louco, hein? Sai daí. Ah, e acabou a bateria da parada. Mano, nem vi. Nem vi. Foi mal, gente. Pera aí. Vou colocar a bateria. Será que eu tenho? Tenho. Opa. Com esse carregador de bateria, não vai faltar bateria pra mim nunca. Uh, peguei o air sac. Boa. Vamos dar companhia pro nosso. Ó, cobra não é possível que não tenha aqui, ó. Isso aqui é ovo de stalker. Com certeza. Mais ovo de stalker. Mais ovo de stalker. Nossa, vai nascer muito peixe naquela área, velho. Ó, cobre. Por favor, cobre. Ai, é ouro. É, ouro é mais difícil que cobre, né? Teoricamente é melhor. Ó, tem bastante pedrinhas aqui. Chumbo. Cobre. Perfeito. Bom, vamos aproveitar e vamos levar o que dá, né, gente? O que é isso aqui? Não dá pra pegar, não? Lamentário cheio. Eu vou deixar um ovo pra pegar isso aqui, ó. Boa. Tô levando muito ovo já. Ele tá cheiro de ovo, gente. Então, vamos que vamos, pessoal. Agora é, fazer esse sinalizador que, de certa maneira, é importante, porque a gente vê assim, ó. Não vai ficar ter que subir na superfície pra ver o caminho certo, né? Ih! Ó. A gente vai ver bem certinho. Ih, rapaz. Tô sem energia pra fazer agora. Tá de noite. Então tá. Vamos ficar sem pressa aqui, galera. Vamos ver o nosso aquário. Aquele peixe bizarro não nasceu ainda, pessoal. Ih, tá nóis. Eu tô com muito medo desse peixe. Tá. Vamos dropar. Dropar, dropar. Muitos ovos aqui, gente. Muitos. E aqui a gente pode plantar, né? Só que eu não trouxe nenhuma plantinha. Vamos dropar também, ó. Mais um ovo aqui que eu achei. Esse é pequenininho. Drop. Acho que a gente precisa de mais plantas aqui, ó. Blue palm. Os corais aí pra ficar bonito. Esse Creep Viner eu achei que ia crescer mais, mas pelo jeito não. O reator provavelmente não está funcionando. Deixa eu ver se tem água pronta aqui pra nós. Olha só, hein. Três litros de água, gente. Perfeito. Nossa Senhora. Isso é louco, hein. Aqui já fez mais, né? Não. Três litros de água por dia. A água, a gente tá tranquilo. Tá favorável, gente. É nóis, hein. As baterias todas carregadas, né? Vamos ver. Vou pegar até. Essa aqui tá com zero. Coloca aí. Provavelmente não vai carregar agora, né? Mas uma hora vai carregar. São só essas que eu tenho. Tá. Tô até ficando com muita água agora no inventário. E é isso. O resto a gente vai precisar de energia, galera. Pra organizar, né? Sal. Muito sal. Tem que começar a jogar fora sal. Minério de prata é muito bom. Esse aqui é minério de cobre. Ah, nisso é minério de cobre. Eu vou pegar já. Tem um aqui. Se não me engano, tem um aqui, né? Ok. Muito minério de prata aqui. Vou colocar o chumbo aqui também. Eu vou deixar os minérios de prata no outro, galera. Que é pra gente saber onde tem, né? Deixar tudo junto que fica mais organizadinho. Bateria 100%. 100%. Quatro baterias cheias aqui. Ovo de Rabbit Ray descoberto. Vamos lá olhar, galera. Rabbit Ray. Ué? Ah, esses pequenininhos aqui, galera. Que da hora, mano. Eles são bem pequenininhos. Bom, mas não era o ovo preto, gente. Esses aqui... Esses aqui vai ser o bicho mesmo, hein, velho. Ó, já começou a dar energia. Já vamos conseguir trabalhar aqui nas nossas coisas. Fio de cobre. Titânio. Eu nem tenho aqui na minha mão, velho. Vou ter que pegar lá. Deixa eu até pegar já. Tô com pouco titânio, velho. Achei que eu teria mais. Finalmente o sinalizador. Aleluia, gente. Vamos ver como é que usa isso, né, velho. Tá. Ok. E aí, mano? Tem que... Como é que é que usa isso aqui, velho? Vamos colocar isso aqui, ó. Ah, ele fica lá em cima. What? S1. Editar rótulo. Hum. Base... Opa. Base número 1. Vai que a gente faz outra, né, galera? Oh, é sempre bom carregar esses sinalizadores, galera. Pra gente marcar regiões, né? Por exemplo, uma região que tenha muito, sei lá, de algum minério que você queira ou não. Não sei. É bom. Galera, o que mais que a gente vai fazer hoje, então, pra fechar, assim, com chave de ouro, tá? Sei que muita gente tava empolgada pra fazer isso e devia estar se perguntando até agora no vídeo se eu iria fazer isso ou não. E sim, eu vou fazer, gente. O quê? O... Vamos fazer ele por aqui, ó. Será que ele fica aqui? Se ele ficar aqui é bom, gente. Tá, deve ser solto na água. Então, vou fazer ele pra cá, ó. Só não posso perder de vista essa parada, velho. Se o mar for levado, velho. Se for levando, quer dizer. Ok, ok. Vai, mano. Vai pra vida. Boa, galera. Isso daqui é usado pra fazer o nosso Ciamat. Uou, olha que louco. Veículo... Olha lá. Veículos. Ciamat. Nossa, galera. Precisamos, então, barra de titânio, célula de energia, vidro e lubrificante. Não é difícil de fazer. Então, podem esperar aí que no próximo vídeo eu vou fazer o Ciamat. E a gente vai sair explorar novamente a nave, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like. Um grande abraço. Valeu e fui!